Música Música Hello guys, how are you? I hope you all are big. I'm also a good guy. So, I'm doing a few days. I've been doing a few days. I've been doing a few days. We are on a few days. So, I'm pushing you. what may happen to you. You are getting alot in the water to the water 4700-mtober realise something else. And I think that's why I realized maybe nothing. o dia que o dia seguinte como o que a vida de ali e aí o segundo é o salva-se o que é o dia no chique para ver o que é tudo o somo tem que ela é tudo isso aqui ou vai estará com um ato de ir a ter a ver sabe de se dar para o de comer ter de ter de motor que passa com o que você pode ver com o que o que o homem vai em torres e simia dê-se que ele é o ful to que é o taito que é do que ele é turno no neve lá é é just take do dine que vai turno no neve lá é gai isto dê-se que eu vou sair matar é por se lhe que nem cheta que simia eu não posso ver se aqui em cima em cima 2 4 6 8 10 11 12 12 se me levanta em quando eu posso ver se aqui então nós temos agora que nós podemos ver em frente como o meu doggy, porque está sempre indo eu vou levar ele a casa e eu não vou levar ele a casa se eu estou indo a casa e agora eu vou levar ele a casa ou não se está indo para a casa então você pode ver o que eu vou ver com ele você pode ver aqui eu vou levar aqui eu vou levar de novo doutora de novo meu de novo de novo de novo de novo de novo de novo hoje em dia